Oi! Seguinte, o assunto hoje é muito sério. Hoje vamos falar sobre o coronavírus, ou melhor, Covid-19. Para a gente conseguir entender o assunto, entender a gravidade do tema, a gente tem que aprender três coisas básicas. A transmissão, como é transmitido, os sintomas, o que sentimos se a gente pegar a doença, e como podemos prevenir a doença para não acontecer nada conosco. Primeiramente, a gente pode pegar pelo ar. Mas calma, calma, né? Respirar no pronto, o coronavírus. Não, calma aí, emocionado. A gente pode simplesmente pegar pelo ar que estiver infectado. Ou seja, se a pessoa estiver infectada e ela espirrar perto de você, você vai cheirar aquilo e vai acabar pegando o coronavírus. Mas calma, emocionado. Também é qualquer pessoa que espirra também, que está doente com o coronavírus. Calma, é só rinite. Mas, por precaução, é por tosse. Por isso que estamos recomendando a todo mundo que tossir. No lugar de levar a boca, vamos espirrar ou tossir. Se a gente não consegue nem colocar a língua no cotovelo, imagina ter sido infectado por aqui. Porque quando você espirra na boca, é mais fácil você espirrar, esquecer ou vai e toca em alguém, toca em algum objeto, alguma coisa assim. Que também pode ser um mecanismo de transmissão. Ou seja, se você espirra na mão, pega na maçaneta ou pega no talher, pega no caderno, alguma coisa assim. Outra pessoa vai, encosta, pega no mesmo lugar que você. Leva a boca, leva ou o olho ou o nariz, alguma coisa assim. Ela também tem grandes chances de conseguir pegar a doença. Agora vem a parte triste, os sintomas. Mas nós podemos reparar se a pessoa tem dor de garganta, tem dificuldade de respirar, tosse ou tem febre. E agora vamos falar das prevenções. Preste muita atenção nesse momento. Vamos começar pelo básico. Álcool em gel... Eita! Pode esquecer que o álcool tem que ser do fator 70, que isso não adianta nada. E você não precisa, certamente, usar o álcool em gel certo. Pode ser esse aqui, líquido 70. Ah, mas isso aqui não é recipiente. Eu sei, recipiente aqui era de creme de cabelo. E eu tirei, acabou na verdade, e pronto. Coloquei álcool, pode levar pra onde eu quiser e não fica feio, até bonitinho. Lave bem as mãos. Entre os dedos, no meio. Fica uns 20 segundos. Fica uns 20 segundos com ele, só lavando, sabe? Só lavando. E lembre-se, fique em casa. Não é só cuidar de você, é cuidar do próximo também.